Libra 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 Sexta-feira 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 Setembro 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 Historiador 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 Falar 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 Estação 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 Pauzinhos 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 Morcioria 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 Imagina 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 Libra Libra Sexta-feira Sexta-feira Setembro Historiador Historiador Falar Falar Estação Estação Atividade Atividade Pauzinhos Pauzinhos Morciaria Morciaria Imagina 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 Paixão 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 Destino 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 Cebola 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 Convenção 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 Luxo Romance 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 Coveniência 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 Perder 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 Velozes 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 Dom 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 Paixão Paixão Destino Destino Cebola Cebola Convenção Convenção Luxo Luxo Romance 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 Velozes. Dó. Dó. Surpresa. 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 Uniforme. 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 Joalharia. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar, colocar Bombear 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 Projeto 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 Avô 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 Inteleto 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 Casar 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 Olhar em volta 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 Uniforme Joelharia Joelharia Lugar, colocar Lugar, colocar Bombear Bombear Projeto Projeto Avô Avô Enteleto Enteleto Casar Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Novo 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 De praia De praia De praia De praia De praia Dificuldade 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 Célula 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 Autor 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Efeito 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 Esforço 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 Ainda 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 Fábula 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 Novo Novo De praia De praia De praia Dificuldade Dificuldade Célula Célula Autor Autor Nave espacial Nave espacial Efeito Efeito Esforço 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 Ainda 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 Fábula 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 Herditariedade 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 Suave Suave Soave Suave 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 Touro 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 Evitar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Conquista 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 Suspeito 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 Vivo 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 Herditariedade Adormecido 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 Suave Suave Outubro 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 Touro 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 Evitar 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 Com certeza Com certeza Des Munho Com certeza Melhor Conquista Conquista droma Conquista 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 Suspeito 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 Vivo 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 EUTRONICUM 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 ESCRITÓRIA 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 EGREJA 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 CIENTISTA 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 PROCESSO 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 CIDADE 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 TORÇÃO 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 Avião Avião O longo O longo O longo O longo O longo Electrónico Electrónico Escritório Escritório Igreja Igreja Cientista Cientista Processo Cidade Cidade Torção Torção Bem-sucedido Bem-sucedido Avião Avião O longo O longo O longo Solta 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 Chegoso 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 Peru 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 Sol Sol Viya Diya 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 Preparar 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 Rato 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 Milagre 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 Girafa 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 Lareira 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 Solta 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 Chegoso 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 Peru 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 Saúde Saúde Dia Dia Preparar Preparar Rato Rato Milagre Milagre Girafa Girafa Lareira Lareira Elegância 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 Balão 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 Babinete 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 Universidade Univercidade 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 Universidade Univercidade Escriturário 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 Ingrim 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 Rapidez 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 Homenagem 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 Receber 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 Caverna 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 Elegância Elegância Balão Balão Babinete Babinete Universidade 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 Escriturário Escriturário Ingrim Ingrim Am Podcast Apipenete Cara Abrens Caverna Deleitado 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 Bateria 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 Policial 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 Descasca 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 Gevonil 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 Troca 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 Polgava 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 Lirio 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 Amarbo 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 Quarto 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 Deleitado Deleitado Bateria 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 Policial 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 Descasca Descasca Juvenil Juvenil Troca Troca Polgada Polgada Lírio Amarbo Amarbo Quarto Quarto Adicionar 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 Estádio 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 Herói 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 Cinco 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 Banulho 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 Preocupado Fundição 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 Ansioso 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 Despertar 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 Científico 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 Adicionar Adicionar Estádio Estádio Herói 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 Cinco Cinco Barmulho Barmulho Preocupado Preocupado Fundição Fundição Ansioso 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 Despertar 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 Científico 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 Cadeiro 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 Canduru 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 Permitir 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 Março 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 Espaguete 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 Mesa 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 Minuto 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 Mapa 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 Escorregar 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 Travesseiro 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 Padeiro 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 Canguru 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 Permitir 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 Março 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 Espaguete Espaguete Mesa 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 Minuto 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 Mapa 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 Escorregar 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 Travesseiro 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 Cozinhar 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 Cobertor 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 Errado 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 Aroma 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 Bussola 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 Vizinhança, chato, 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 chato. Revolução, 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 instinto, instinto, instinto. Instinto, insistir, insistir, insistir. Cozinhar, cozinhar. Cobertor, cobertor. Errado, errado. Aroma, aroma. Bússola, bússola. Vizinhança, vizinhança. Chato, chato. Revolução, revolução. Instinto, instinto. Insistir, insistir. Reunir, reunir. 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 Mosca. 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 Campo. 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 Preto. 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 Vaneca. 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 Respeito 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 Residir 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 Residir. Empurrar. 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 Vidro. 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 Evolução. 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 Reunir. 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 Mosca. Mosca. Campo. Campo. Preto. Preto. Boneca. Boneca. Respeito. Respeito. Residir. Residir. Empurrar. Empurrar. Vidro. Vidro. Evolução. Evolução. Instrutivo. 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 Danificar. 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 Danificar Milho 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 Juiz 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 Inventar 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 Segue 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 Tulfone 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 Facilmente Quarta-feira 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 Cansado 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 Instrutivo Instrutivo Danificar Danificar Milho Milho Juiz Juiz Inventar Inventar Cego Cego Telefone 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 Facilmente 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 Quarta-feira Quarta-feira Cansado 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 Pessoal Possível 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 Calamidade 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Armadilha 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 Advertir 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 Cozinha 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 Contato 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 Tepegaio 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 motorista motorista possível possível calamidade calamidade cidade natal cidade natal armadilha armadilha advertir advertir cozinha cozinha contato contato tapagaio tapagaio terra terra motorista 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 remédio 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 helicóptero 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 um mercado um mercado um mercado um mercado Modelo 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 Diabo 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 Fera 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 Cheiro 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 Tubarão 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 Sábado 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 Horror 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 Remédio Remédio Helicóptero 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 Mercado 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 Modelo Modelo Diabo Diabo Fera 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 Sábado Horror Horror Aviante 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 Curiosidade 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 Civilização 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 Proteger 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 Fazenda 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 Corrente 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 Imaginação 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 Plano 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 Primavera 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 Durante, 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 Aviante, 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 Curiosidade, Curiosidade, Civilização, Civilização, Proteger, Proteger, Fazenda, Fazenda, Corrente, Corrente, Imaginação, Imaginação, Plano, Plano, Primavera, Durante, Durante, Toque, 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 Biogun, 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 Alma, 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 Próprio, 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 Estufa, 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 Beira, 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 Acidente, 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 propriedade 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 pera 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 joelho 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 toque toque biogum biogum alma alma próprio próprio estufa estufa beira beira acidente acidente propriedade propriedade pera 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 diferente exibição 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 asno 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 tradição 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 mercúrio 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 névita 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 educação 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 seguro 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 camada 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 prever 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 diferente diferente exibição 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 asno asno tradição tradição Mercúrio Mercúrio Gavita Gavita Educação Educação Seguro Camada Camada Prever Prever Osso 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 Parece Parece Quadrado 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 Inverno 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 Panela 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 Machucar 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 Agonia 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 Espírito 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 Colocar 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 Osso Osso Parece Parece Adoração Adoração Quadrado Quadrado Inverno 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 Panela 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 Machucar Machucar Agonia 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 Espírito 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 Colocar Colocar Pó 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 Pinhasco Mês 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 Triste 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 Cavalaria 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 Multidão 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 Explicação 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 Verbeiro 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 Classificação 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 Formiga 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 Pózinho Pózinho Pinhasco Pinhasco Mês Mês Triste 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 Cavalaria 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 Multidão Multidão Explicação 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 Verbeiro 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 Classificação Classificação Formiga Formiga Lavar 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 Mio 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 Documento 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 Fome Forma Fome Fome Avô 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 Especial 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 Mão 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 Recuperar 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 Lenço 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 Lavo 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 Lavar Lavar Mil 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 Documento 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 Fome Fome Avô 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 Especial Especial Mão 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 Telefim Recuperar 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 eleven lenço Lavo Lavo Anacronismo 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 Placa 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 Caneta 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 Violino 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 Rio 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 Desastre 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 Tennis 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 Bravura 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 Estrela 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 Irmã 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 Anacronismo Anacronismo Placa 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 Rio. Desastre. Desastre. Tênis. Tênis. Bravura. Bravura. Estrela. Estrela. Irmã. Irmã. Refúgio. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Cedo. 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 Limão. 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 Oficial. 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 Mente. 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 Quinto. 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 Colina. 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 Coelho. 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 Alex. 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 Oficial. Alegre. Oficial. Alegrão. Oficial. 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 Cedo Limão Limão Oficial Oficial Mente Mente Quinto Quinto Colina Colina Coelho Coelho Alegre Alegre Escopo 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 Frase Frase Calção 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 Solitário 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 Serpente 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 Destruir 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 Tepino 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 Repolho 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 Val 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 Ciúmes 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 Escopo Escopo Frase Frase Calção Calção Solitário Serpente Serpente Destruir Destruir Pepino Pepino Repolho Repolho Val Val Ciúmes Ciúmes Três 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 Biografia Semáforo 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 Violento 02 Recioso 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 Perfeito RENASCIMENTO Cabeça Construção 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 Empresa Empresa 3 3 Biografia Semáforo Semáforo Violento Recioso Recioso Perfeito Renascimento 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 Cabeça Cabeça Construção 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 Empresa Empresa Médico 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 Esturo 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 Pompa 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 Monopólio Monopólio Terceiro 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 Águia Águia Trem 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 Futebol 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 Utricidade Outricidade Utricidade 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 Médico Medicum MÉDICO MORRER DE FOME MORRER DE FOME FUTURO FUTURO POMPA POMPA MONOPÓLIO MONOPÓLIO TERCEIRO TERCEIRO RÁGUIA RÁGUIA TREN TREN FUTEBOL FUTEBOL ELETRICIDADE ELETRICIDADE CALENDÁRIO 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 CURA 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 Mãe 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 Som 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 9 9 9 9 BANHEIRA 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 INFLUÊNCIA 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 MELANCIA 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 RESOLUTE 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 GRAVITAÇÃO 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 CALENDÁRIO 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 CORA 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 MÊI 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 SON SON BANHEIRA 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 INFLUÊNCIA 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 MELANCIA MELANCIA RESOLUTE 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 GRAVITAÇÃO GRAVITAÇÃO PESCADOR 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 MOEVA 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 MEMÓRIA 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 TESOURA 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 SACRIFÍCIO 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 INDIVIDUAL 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 NOÇÃO 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 SERVIÇO 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 Ler 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 Papel higiênico Papel higiênico Papel higiênico Pescador Pescador Mueva Mueva Memória Memória Tesouras Tesouras Sacrifício Sacrifício Individual Individual Noção Noção Serviço Serviço Ler 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 Tapel higiênico Tapel higiênico Chá 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 Palco 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 Janeiro 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 Abençoe 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 URALHA 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 GIZ 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 BEM-STAR 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 NUIVAVE 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 ROCHA 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 OLHAR 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 CHÁ CHÁ PALCO 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 JANEIRO 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 AVENÇOU OLHAR 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 Nuivade Nuivade Rocha Rocha Olhar Olhar Culpa 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 Mecaco 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 Nuivade Neivade 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 Boa 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Atual Contagem 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 Farmacia 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 Vestido Vestir Resolver 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 Culpa Culpa Macaco Macaco Nevado Nevado Bodo Bodo Olho para Olho para Atual Atual Contagem Contagem Farmacia Farmacia Vestir Vestir Resolver Resolver Sorvete 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 Dimit 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 Pensar 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 Gatinho 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 Pão 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 Viazo 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 Carne 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 Monotonia 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 Pissajairo 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 Pasta 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 Dentes Pasta Dentes Pasta Pasta Dentes Sorvete Sorvete Dimit Dimit Pensar 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 Gatinho Gatinho Pão Pão Veado 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 Carne 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 Monotonia Monotonia Pissajairo Pissajairo Pasta 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 Dentes Pasta Dentes Néutro 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 voz pesar dificuldades promessa promessa mingaem 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 prosa 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 calça 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 atriz 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 neutro neutro voz voz pesar pesar dificuldades dificuldades promessa 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 mingaem 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 prosa prosa calça 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 garrafa 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 atriz atriz aluguel 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 difícil 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 Vocação 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 Gravidade 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 Péu 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 Chaminé 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 Péu Chaminé Péu 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 Feliz Péu Feliz Péu 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 Conto-me a mentira. Urso. 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 Aluguel. Aluguel. Difícil. Difícil. Vocação. Vocação. Gravidade. Gravidade. Pele. Pele. Chaminé. Chaminé. Livro. Livro. Feliz. Feliz. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Urso. Urso. Cérebro. 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 Sanduíche. 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 Lábio. Love you. Love you. Love you. Critica. Crítica 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 Casamento 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 Base 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 Crota 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 Desprezo 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 Harmonia 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 Galeria 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 Cerebro Cerebro Sanduíche Sanduíche Lábio Lábio Crítica 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 Casamento Casamento Base 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 Crota 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 Desprezo 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 Harmonia 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 Galeria 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 Vaca 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 Onça 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 Proverência 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 Perdoar 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 Perdoar, coruja, 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 coruja. Perdoar, coruja, 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 coruja. Partida Castanho 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 Unânime Bravo Bravo Vaca Vaca Onça Onça Reverência 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 Perdoar 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 Carpinteiro Carpinteiro Partida Partida Castanho Castanho Unânime 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 Monumento Monumento Sair Monumento Sair 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 Banheiro 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 Fogum Vumvayrum Sangue Grosso Grosso Propor 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 Febre 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 Monumento Monumento Sair Banheiro Banheiro Sair Sair Fogo Fogo Vumveiro Vumveiro Sangue 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 Grosso 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 Propor 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 Febre Febre Passado 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 Selecionar 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 Público 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 Molhado 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 Gerir 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 Tempo 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 Resistência Resistência Carimbo 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 Chapéu 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 Órgão 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 PÚBLICO PÚBLICO MOLHADO MOLHADO GERIR GERIR TEMPO RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA CARIMBO CARIMBO CHAPÉU CHAPÉU ORGÃO ORGÃO CIRCA 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 EVALHA 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 DINHEIRO DINHEIRO ESTILO 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 PULVISÃO 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 MASCULINUM MASCULINO 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 FANTASIA 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 FUNDO 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 PERFIÇÃO 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 CIRCA CIRCA ABELHA ABELHA DINHEIRO 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 STILO STILO TELEVISÃO 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 MASCULINO 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 CRIANÇA CRIANÇA FANTASIA 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 FUNDO PERFIÇÃO 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 TRÁFIGO 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 SEGÁ-LO 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 Descarte 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 Impulso 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 Fraco 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 Aumentar 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 Chave 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 Nublado 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 Polgar Polgar Tráfego Tráfego Sagrado Sagrado Descarte Descarte Impulso Impulso Fraco Fraco Aumentar Aumentar Chave Chave Desenho Animado Desenho Animado Nublado Nublado Picante 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 Profundidade 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 Espero 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 Período 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 Golpe 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 Propaganda 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 Guarda-chuva 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 Beleza 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 Garçonete 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 Vampiro 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 Picante Picante Profundidade Profundidade Espero Espero Período Período Golpe Golpe Propaganda Propaganda Guarda-chuva Guarda-chuva Beleza 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 Garçonete 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 Vampiro Vampiro Poder 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 Cessar 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 Fábrica 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 Torta 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 Repetir 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 Sobrinho 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 Ferramenta 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 Presidente 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 Camelo 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 Poder Poder Cessar 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 Pintura Pintura Fábrica Fábrica Torta Torta Repetir Repetir Sobrinho Sobrinho Ferramenta Presidente Presidente Camelo Camelo Verão 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 Porcento 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 Desperdício 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 Buraco 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 Esquema 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 Profundo 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 Motocicleta 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 Demitir-se 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 Cigarra 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 Lixo 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 Verão Verão Porcento Porcento Desperdício Desperdício Buraco Buraco Esquema Esquema Profundo Profundo Motocicleta 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 Demitir-se Demitir-se Cigarra Cigarra Lixo 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 Conta 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 Fluxo 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 Cubo 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 Universo 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 Tecnologia 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 Nubuloso 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 Pavaria 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 Milha 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 Interesse 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 Acreditam 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 Conta Conta Fluxo Fluxo Cubo 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 Universo 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 Tecnologia 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 Nubuloso 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 Milha 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 ほ Interesse Acreditam Acreditam Afeição 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 Fotógrafo 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 Divertido 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 Círculo 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 Arma 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 Congelando 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 Ping 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 Estudioso 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 todo junho 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 afeição afeição fotógrafo fotógrafo divertido divertido círculo círculo arma arma congelando congelando ping ping estudioso 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 todo todo junho junho espiar 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 truque 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 pratica 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 almirante 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 pai 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 friado 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 prata 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Substição 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 Dirigir 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 Espiar Espiar Truque Truque Prática Prática Almirante Almirante Pai Pai Friado Friado Prata Prata Caixa de Correio Caixa de Correio Substição Substição Dirigir Dirigir Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Teatro 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 Гоня 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 Galinha 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 Esvaziar 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 Génio 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 Limpar 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 Resistente 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 Voli-Ball 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 Escova Dental Escova Dental Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Teatro Teatro Ganhar Ganhar Galinha Galinha Esvaziar 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 Gênio Gênio Limpar 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 Resistente 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 Volaebol 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 Dieta Vieta 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 Lugal Lugal Legal 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 Largura 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 Questionário 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Pedra 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 Abóbora 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 Um tunum Um tunum Um tunum Um tunum Dente Vente 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 Falhou 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 Dieta Dieta Legal Legal Largura 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 Questionário 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 Giste cera Giste cera Giste cera Pedra 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 Abóbora 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 Um tunum Um tunum Um tunum Dente 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 Falhou 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 Vinho 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 Salto 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 Pol 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 Lindo 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 Galo 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 Sibonete 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 Concentrave Concentrave Concentrado Concentrado Contudo 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 Brilho 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 Fadiga 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 Vinho Vinho Salto Salto Polo Polo Lindo Lindo Galo Galo Cibonete Cibonete Concentrado Concentrado Contudo 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 Brilho Brilho Fadiga Fadiga Violinista 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 KINTS 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 PE 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 PORCUM 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 PEES 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 SOZINHO 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 PRESSA 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 COMPLETO 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 Professor 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 Netação 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 Violinista Violinista Quente Quente Pé Pé Porco Porco Pés Pés Sozinho Sozinho Pressa Pressa Completo Completo Professor Professor Netação 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Cama 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 Botão 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 Garagem GARAGEM IMPURAR ERA 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 BRIGO 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 EXEMPLO 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 RELÓGIO 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 FECHECHA AS VEZES AS VEZES CAMA 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 IMPLOR IMPLORAR ERA 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 RELÓGIO 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 LIVRERIA LIVRERIA LIVRAIA 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 Meia-noite 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 Espaço 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 Cavalo 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 Nuvem 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 Nariz 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 Sabedoria 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 Fresco 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 Pepele 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 Onibus Escolar Onibus Escolar Livraria 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 Meia-noite 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 Espaço Espaço Lots Cavalo 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 Nuvem 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 Nariz Nariz Sabedoria Sabedoria Fresco Fresco Papel Poluir-se 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 Movimento 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 Persuadir 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 Perid 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 Maio 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 Explorar 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 Dominar Dominaria Dominaria Cominária Dominária Uva 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 Louvain Estacionamento 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 Bilhete 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 Poluir Poluir Movimento Movimento Persuadir Persuadir Parede Parede Maio Maio Explorar Explorar Dominária Dominária Louvain Louvain Estacionamento 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 Bilhete Bilhete Final de semana Final de semana Final de semana Final de semana Refrigerante 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 Tensão 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 Lento 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 Concha 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 Esfera 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 Método 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 Abdelir 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 Leve 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 Trabalho 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 A final de semana A final de semana Refrigerante Refrigerante Tensão Tensão Lento 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 Concha 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 Esfera Esfera Método 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 Abdelir Abdelir Leve Leve Trabalho 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 Inferior 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 Desajun 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 Coro 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 Dormir 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 No grito No grito No grito Poema 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 Amarelo 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 A Rua A rua, a rua, a rua. Sávio, 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 Sávio. Rápido, 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 Inferior, Inferior, Desejo, Desejo. Coro, Coro, Dormir, Dormir. Menogrito, Menogrito, Poema, Poema, Amarelo, Amarelo. Rua, 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 Sávio, Sávio, Rápido, Rápido, Existência 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 Lagoa 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 Piscina 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 Navio 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 Otono 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 Casa Guerreira 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 Membro 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 Tartaruga 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 Genela 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 Existência Existência Lagoa Lagoa Piscina 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 Navio Navio Autonom Autonom Casa 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 Guerreira 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 Membro Membro Tartaruga 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 MITO PIRAMIDE 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 DENTISTA 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 EXERCÍCIO 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 PATO 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 Ambulância 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Passar 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 Durido 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 Pontapé 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 Mito Mito Pirâmide Pirâmide Dentista 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 Exercício 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 Pato 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 Ambulância 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Passar Passar Durido Dorido Pontapé Pontapé Recomendar 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 Pumão 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 Primo 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 Filha 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 Violão 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 Cadeira Cadeira de Rodas 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 Guarda Fácil 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 Cobertura 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Recomendar Recomendar Pulmão Pulmão Primo Primo Filha Filha Violão Violão Cadeira de rodas Cadeira de rodas Guarda Guarda Fácil 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 Cobertura Cobertura Ouvir por acaso Ouvir por acaso Estímulo 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 Frequentemente 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 Rhinoceronte 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 Revelar 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 Queimar 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 Sensato 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 Relâmpago 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 APARTAMENTO A PARTAMENTO APARTAMENTO A PARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO między justa 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 de várias de várias de várias de várias estímulo estímulo frequentemente frequentemente rinoceronte rinoceronte revelar revelar queimar queimar sensato sensato relâmpago relâmpago apartamento 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 justa justa de várias de várias de várias cortina 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 Portão Luta 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 Discutir 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 Joquita 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 Discernimento 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 Cernamente Discernimento Em geral, em geral, em geral, oito, 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 oito. Sombrio País 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 Cortina Cortina Portão Portão Luta Luta Discutir Discutir Joqueta Dicernamento Dicernamento Em geral, em geral, em geral, oito, oito, oito. Sombrio 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 País 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 Suspiro 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 ter 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 governo 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 cadeira 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 só 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 presunção 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 lápis 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 frio 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 circunstância suspiro 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 resumo resumo Ter Ter Governo Governo Cadeira Cadeira Só Presunção Presunção Lápis Lápis Frio Frio Circunstância Circunstância Fortaleza 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 Limitares 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 Derramares 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 Guarda nape Guarda nape Guarda nape Guarda nape Contemporâneo 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 Sem 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 Restejar 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 Hábito 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 Veículo 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 Centro 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 Fortaleza Fortaleza Limitares 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 Derramares 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 Guardanapo 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 Contemporâneo 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 Veículo Veículo Centro Centro Passeio 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 Alegria 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 Detectares 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 Arte 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 História 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 Prejuízo Prjuízo 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 Bolo 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 A principal A principal A principal A principal A principal Passeio Passeio Alegria Alegria Detectar Detectar Arte Arte História História Prejuízo Prejuízo Rude Rude Bolo Bolo Carro Carro A principal A principal Junte-se 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 Forte 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 Necessário 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 Caminhar 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 Orgulhoso 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 Cantina 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 Vazo 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 Registro 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 Vitória 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 Mês 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 Juntz Juntz Forte 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 Necessário 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 Caminhar Caminhar Orgulhoso 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 Cantina 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 Vazo Vaso Registro Registro Vitória Vitória Mês Mês Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Biscoito 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 Sopa 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 Deserto 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 Piscadela 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 Desmil 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 Desculpeito VIRTUDE 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 DECORADOS DECORAR 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 Maio 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 Sala de estar Sala de estar Biscoito Biscoito Sopa Sopa Deserto Deserto Piscadela Piscadela 10.000 10.000 Virtude Virtude Decorado Decorado Despeza Despeza Maio Maio Máquina 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 Cinto 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 Irmão 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 Crescimento 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 Campeão 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 Ficção 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 Batata 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 Compartilhares 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 Pinista 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 Máquina Máquina Cinto 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 Salada 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 Irmão 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 Crescimento 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 Campeão 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 Ficção 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 Batata Batata Compartilhar Compartilhar Pinista Pinista Café 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 Espelho 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 Seis 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 Incluído 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 Arquiteto 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 Dedo 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 Curar 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 É Normal É Normal É Normal É Normal Surpreso 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 Azul 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 Café 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 Espelho 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 Seis Seis Enquile Incluído Enquile Inquile 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 Arquiteto Thur стен Ter его Det merci Dedo Recuperar Dedo Curar. É normal. É normal. Surpreso. Surpreso. Azul. Azul. Caridade. 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 Acontecer. 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 Raiva. 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 Solo. 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 Sereja. 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 Texta Texta Função 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 Globo 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 Rabo 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 Responsabilidade 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 Caridade Caridade Acontecer Acontecer Raiva Raiva Solo Solo Cereja Cereja Texta Texta Função Função Globo Globo Rabo Responsabilidade Responsabilidade Pogada 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 Ventoso 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 Vejo 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 Veja Inveja 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 Inicial 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 Pescaria 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 Desgraça 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 1A 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 Aeroporto 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 Paz 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 Pogada Pogada Ventoso Ventoso Vejo Vejo Inveja Inveja Inicial Pescaria Pescaria Desgraça Desgraça Boané 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 Aeroporto Aeroporto Paz Paz Museu 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 Reino 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 Timor 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 Cof Pablo Cofinho 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 Terrível. Exposição. 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 Tópico. 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 Músculo. 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 Cintura. 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 Plutão. 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 Museu. Museu. Reino. Reino. Timor. Timor. Colfinho. 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 Terrível. Terrível. Exposição. Exposição. Tópico. Tópico. Músculo. 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 Cintura. Cintura. Plutão. Plutão. Cheio. 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 Pescoço. 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 Coxa. 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 Dezembro. Dezembro. Dezembro Semana Carteira 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 Embregir 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 Ponte 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 Olju Olho 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 Nadar 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 Cheio Cheio Pesco Pescoço Pescoço Coja Coja Dezembro 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 Semana 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 Carteira 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 Embregir 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 Ponte Ponte Olho 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 Nadar Nadar Cão 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 Agricultor 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 Abraço 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 Ferver 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 Costela 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 Mod 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 2 2 2 2 2 2 Explorador 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita sujeito 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 cão cão agricultor agricultor abraço abraço ferver ferver costela costela mod mod 2 2 explorador explorador em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita sujeito sujeito padronizar 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 Cinzento, 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 erro, 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 diário. Diário, diário, diário. Quiluroso, 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 quiluroso. Banco, banco, banco. Bruxa, bruxa. Bruxa, bruxa. Quatro, quatro, quatro. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Padronizar. Padronizar. Manhã. Manhã. Cinzento. Cinzento. Erro. Erro. Diário. Diário. Quiluroso. 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 Período de Férias Período de Férias Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Curva 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 Lagarto 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 Alimentação 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 Susto 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 Borda 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 Fular corda Meleão Chuteiras Sultrar Lidar com Lidar com Curva Lagarto Lagarto Alimentação Alimentação Susto Susto Borda Borda Fular corda Fular corda Fular corda Sultrar Sultrar Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Julho 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 Vizinho 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 Afiado 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 Subiado Trazer Prazer 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 Sobreviver TÚNEL 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 PORTA 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 PERMISSÃO 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 BALAIA 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 Garganta Garganta Julho Julho Vizinho Afiado Afiado Prazer Prazer Sobreviver Sobreviver Túnel Túnel Porta Porta Permissão Permissão Balaia Balaia Relíquia 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 Ciência 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 União 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 Degrau 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 Domingo 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 Proveja 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 Domingo 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 Casa de Fazenda Teoria 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 Comparecer 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 Reliquia Reliquia Ciência Ciência União União Degrau 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 Domingo 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 Proveja Proveja Vela Vela Casa de Fazenda Casa de Fazenda Teoria 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 Comparecer Comparecer Experiência 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 Estupido 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 Já 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 Vášu 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 Mágico Queijo 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 Alto 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 Cefá 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 Castelo 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 Experiência Experiência Estúpido Estúpido Já Já Baixo Baixo Fumaça Fumaça Mágico Mágico Queijo Queijo Alto Alto Sofá 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 É Sofá Orar Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Músico 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 Banho 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 Unha 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 Forno 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 Pombo 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 Enredo 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 Fúria 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 Leão Leão Orar 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 Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Músico 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 Pombo Pombo Enredo Enredo Fúria Fúria Leão Leão Popte 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 Família 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 Unicórnio 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 Mobília 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 Aplaudir 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 Trabalhador 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 Aperto 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 Queixo 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 Raso 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 Seco 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 Pópto Pópto Família Família Unicórnio Unicórnio Mobília Mobília Aplaudir Aplaudir Trabalhador Trabalhador Aperto Aperto Queixo Queixo Raso Raso Século 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 Círculo 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 Prevalecer Evolver Prevalecer Prevalescer 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 Tev実 conduzir conduzir palha 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 armário 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 alface 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 ativo 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 ruga 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 artista 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 frango 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 cerco cerco prevalecer 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 conduzir 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 palha palha armário 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 alface 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 ativo 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 ruga ruga artista 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 frango 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 Boca 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Osso 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 Cola 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 Simbolizar 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 Entrada 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 Alta 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 Util 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 Clima 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 Pia 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 Boca 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Pia Osso 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 Cola 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 U Official Simbolizar Simbolizar Entrada Entrada Alta Alta Útil Útil Clima Clima Pia Pia Vantagem 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 Morango 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 Minhoca 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 Contrastes 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 Tarde 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 Estoute 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 Comente 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 Segundo 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 Enel Enel Anel Anel Reserva 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 Vantagem 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 Morango 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 Minhoca Minhoca Contraste 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 Comente. Segundo. Segundo. Anel. Anel. Reserva. Reserva. Complexo. 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 Abacaxi. 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 Copo 1. 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 Saturno, Vênus, 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 Gravata, Gravata, Gravata. Gravata, Restaurante, 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 Ritmo, 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 Lú, 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 Lú. Abacaxi, Abacaxi, Copo, Copo, Adulto, Adulto, Saturno, Saturno, Vênus, Vênus, Gravata, 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 Restaurante, Restaurante, Ritmo, 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 Vênus, 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 Dancerino 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 Casamento 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 Urano 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 Provista 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 Sonolento 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 Política 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 Bahia 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 Inteligente 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 Nação 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 Reposa 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 Dancerino Dancerino Casamento Casamento Urano Urano Provista Provista Sonolento 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 Política Política Bahia Bahia Inteligente 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 Nação 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 Raposa Reposa Raposa Foco Fócal 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 Rico 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 Vats 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 Grato 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 Presa 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 Cisne 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 Tênis de mesa Ponto 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir em postado Pedir em postado Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Focam Focam Rico Rico Watt Watt Grato Grato Presa Presa Cisne Cisne Tênis de mesa Tênis de mesa Ponto Ponto Pedir em postado Pedir em postado Seu bores Seu bores Faço 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 Modestia Semente 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 Conhecer 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 Aipo Velho 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 Eterno 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 Pijamas 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 Conhecimento 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 Cheveiro 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 Faço 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 Modéstia Modéstia Semente Semente Conhecer 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 Aipo Aipo Velho Velho Eterno 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 Cheveiro Ocultar 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 Ônibus 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 Desafio 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 Longe 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 Trimestre 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 Darf 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 Saal 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 Perigoso 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 Fígado 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 Abaixo 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 Ocultar 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 Ónibus 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 Desafio 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 Longe 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 Trimestre 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 Garfo 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 Sal 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 Perigoso 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 Fígado 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 Abaixo 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 Favor 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 Favoo Perigoso PSo PSo Perigoso P-segum. P-segum. Relance. 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 Satisfeito. 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 Diamante. 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 Romancista. 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 Pogaz. Pogaz. Pogás Pogás Suco 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 Solteiro 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 Ovelha 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 Favor Favor Psegum Psegum Relance Relance Satisfeito 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 Diamante 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 Romancista Romancista Pogás 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 Suco 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 Solteiro 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 Ovelha Ovelha Metade 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 Afetar 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 Justiça 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 Gastar 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 Lançamento Lançamento Fevereiro 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 Treinador 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 Comédia 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Tulipa 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 Metade Metade Afetar Afetar Justiça Justiça Gastar Gastar Lançamento Lançamento Fevereiro Treinador 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 Comédia 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 Ao longo Ao longo Ao longo Tulipa 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 Corpo Corpo de diabos Cientado Corpo de bombeiros Corpo de bombeiros Corpo de bombeiros Corpo de bombeiro Viagem Andorinha 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 Infância 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 Difícil 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 Atrás 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 Cabelo 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 Bastão 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 Importam 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 Aranha 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Viagem Viagem Andorinha 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 Infância Infância Difícil 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 Atrás 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 Cabelo Cabelo Bastão 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 CERVEJA 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 SEU 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 ACORDADO 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 PRIMEIRO 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 Piquenique, piquenique. Restringir, 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 restringir. Oceano, oceano. Oceano, oceano. Pequeno, pequeno. Pequeno, pequeno. Ver. 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 O personagem. O personagem. O personagem. Oceano. 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 Acordado Acordado Primeiro Primeiro Piquenique Piquenique Restringir Restringir Oceano Oceano Pequeno Pequeno Ver Ver Puxar 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 Negligenciar 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 Precisar 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 Etitud 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 Finum 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 Punt 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 Fruita Fruita Fruta 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 Cotovelo 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 A Cifrão A Cifrão A Cifrão A Cifrão Controversia 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 Puxar Puxar Negligenciar Negligenciar Precisar Precisar Atitude Atitude Fino Fino Ponto Ponto Fruta 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 Cotevelo 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 A Cifrão A Cifrão Controversia 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 Nível lua. Nível lua. Nível lua. Suéter. 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 Lançar. 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 Houve um. Houve um. Houve um. Houve um. Loja de Departamento. Loja de Departamento. Loja de Departamento. Loja de Departamento. Curso Ilfante 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 Excelente 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 Lenda 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 Parulhento Parulhento Lívia Lua Lívia Lua Suéter Lançar 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 Curso. Curso. Elefante. Elefante. Excelente. Excelente. Lenda. Lenda. Missão. 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 Obstáculo. 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 Conforto. 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 Tollet. 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 Plantar. 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 Gato. 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 Transmissão. 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 Des. 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 Procurar. 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 Missão. Missão. Obstáculo. 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 Conforto. Conforto. Tollet. 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 Plantar. Plantar. Gato. Gato. Transmissão. 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 Cenoura. Cenoura. Des. Des. Procurar. Procurar. Tio. 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 Geladeira. 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 Ataque. 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 Descente. 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 Honesto. 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 Cantores. 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 Significar 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 Únicum 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 Morto 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 Antepassado 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 Tio Tio Geladeira Geladeira Ataque Ataque Decente Decente Honesto Honesto Cantor Cantor Significar Significar Únicum Únicum Morto 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 Antepassado 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 Simpatia 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 Pica-Pau 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 Desvenessa 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 Sinto-as síntuas 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 barco 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 sobrevivência 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 ódio 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 desenhar 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 lacuna 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 ver do pé ver do pé ver do pé ver do pé simpatia 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 pica-pau pica-pau desvaneça desvaneça simples simples barco 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 sobrevivência sobrevivência ódio ódio desenhar 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 lacuna 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 vidro do pé vidro do pé magia 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 Linha 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 Quase 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 Opinião 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 Folha 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 Ampliar 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 Prosperidade Prosperidade Transmitir 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 Joia 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 Porão 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 Magia Linha Linha Quase Quase Opinião 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 Folha Folha Ampliar Ampliar Prosperidade 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 Transmitir Transmitir Joia 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 Porão 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 Faca 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 De volta De volta De volta De volta De volta Enigma 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 Congelar 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 Ginásio 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 Rompas 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 One X Neve Quinta-feira 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 Pesadelo 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 Coração 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 Faca Faca De volta De volta Enigma Enigma Congelar 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 Ginásio Ginásio Rompas 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 Boneco de Neve Boneco de Neve Quinta-feira Quinta-feira Pesadelo 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 Coração Coração Filme 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 Unificar 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 Nativo 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 Chão 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 Abrir 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 Caracol 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 Hipocrisia 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 Cenário 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 Elogio 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 Peito 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 Filme Filme Unificar Unificar Nativo Nativo Chão Abrir Caracol Hipocrisia Hipocrisia Cenário Cenário Elogio Elogio Peito Peito Redação 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 Seco 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 Imenso 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 Porto 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 Tretado 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 Tratado Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Camisa 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 Toss 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 Cricatura 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 Década 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 Redação Redação Seco Seco Imenso Imenso Porto Porto Tratado 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 Livro didático Livro didático Camisa Camisa Toss 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 Cricatura 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 Década 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 Onda Ocupado 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 Consciência 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 Sobrancalha 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 Chilofone 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 Fantasma 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 Laranja 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 Desgosto 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 Grau 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 Vício Vício Onda Onda Ocupado Ocupado Consciência Consciência Sobrancelha 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 Xilofone Xilofone Fantasma Fantasma Laranja 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 Desgosto Desgosto Grau Grau Tornozelu 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 Jovem 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 Criativo 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 Comando 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 Cnulto 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 Criativo 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 esticam 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 lixo 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 acho 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 tornozelo tornozelo jovem jovem criativo criativo comando comando tumulto tumulto questão questão glória glória esticam esticam lixo 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 acho acho sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula quantidade 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 sala de jantar 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 leite Leite Alfayat Ninho Retorna 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 Trombeta 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 Natureza 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 Choque 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 Sala de aula Sala de aula Quantidade Quantidade Sala de jantar Sala de jantar Leite Leite Alfayate Alfayate Ninho Ninho Retorna 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 Trombeta Trombeta Natureza Natureza Choque Choque Pesado 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 Entrega 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 Deslizado 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 Solgade 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 Fortuna 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 Controlo Controlo Remoto Controlo Controlo Remoto Controlo Remoto Corpo 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 Biblioteca 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 Auto 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 Sede 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 Pesado 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 Entrega Entrega Deslizar Soldado Soldado Fortuna Fortuna Controlo Controlo Remoto Controlo Remoto Corpo 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 Biblioteca 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 Auto Auto Sede 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 Aceita 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 Mens burner Em Um. 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 Problema. 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 Montanha. 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 Guilson. 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 Média. 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 Submarino. 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 Enfermeira. 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 Aceita. Aceita. Parabénia. Religioso. Religioso. Lembrar. Lembrar. Um. Um. Problema Problema Montanha Montanha Guirçom Guirçom Comédia Submarino Submarino Enfermeira Enfermeira Cometa 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 Entrar 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 Coisa 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 Realizar Revisar 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 Anual Anual Torcer 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 Advogado 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 Gentil 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 Médio 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 Muito 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 Cometa Cometa Entrar Entrar Coisa Coisa Realizar 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 Anual Anual Torcer Torcer Advogado 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 Gentil 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 Médio 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 Muito Muito Amizade 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 Abril 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 Independência 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 Balanço 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 Gosto 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 Bárbaro 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 Ensolarado 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 Prisão Revisão 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 Transbordar 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 Elvo 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 Amizade Amizade Abril Abril Independência Independência Balanço Balanço Gosto Bárbaro 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 Ensolarado Ensolarado Visão 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 Transbordar 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 Alvo Alvo Deficiência 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 Ombro Pausa 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 Sentir 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 Alcanço 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 Corr Corre 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 Leva 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 Estrangeiro 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 Nutrição 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 Pausa. Pausa. Sentir. Sentir. Alcance. Alcance. Corre. Corre. Leva. Leva. Estrangeiro. Estrangeiro. Felicitar. Felicitar. Nutrição. Nutrição. Rotina. 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 Qualidade. 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 Colar. 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 Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Arranhão. Diminuir. DIMINUIR 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 ALTURA 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 CONTINUAR 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 PRIVILÉGIO 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 PIPA 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 PENT 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 ROTINA 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 QUALIDADE QUALIDADE COLAR COLAR COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO DIMINUIR 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 ALTURA ALTURA CONTINUAR 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 PRIVILÉGIO 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 PIPA 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 PENT 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 URAMA 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 METRO METRO CONVITE 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 Largo 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 Idiota 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 Barato 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 Dragão 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 Comum 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 Ganso 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 Reparar 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 Grama 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 Metrô Metrô Convite 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 Largo 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 Idiota 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 Barato Barato Dragão Dragão Comum 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 Ganso Comum Granso Turnt Comum Comum DOCUMENTÁRIO CAMINHAU 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 CORVO 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 ENGENHEIRO 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 LOCURA 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 FITA 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 MISTURAR 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 CATEIRO 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 Cumprimento Cução 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 Documentário Documentário Caminhão Caminhão Corvo Corvo Engenheiro Engenheiro Lucura Lucura Fita Fita Misturar Misturar Carteiro Carteiro Cumprimento Cumprimento Cução Cução Quieto 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 Hostilidade 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 Pó 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 Régua 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 Impressão 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 Interruptor 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 Compromisso 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 Supurar 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 Antigo 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 Aventura 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 Quieto Quieto Hostilidade Hostilidade Pó Pó A régua A régua A régua A régua Impressão Impressão Interruptor 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 Compromisso 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 Superar 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 Antigo Aventura Antigo Aventura 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 Loco 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 Concurso 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 HETOR SEGREDO 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 FACTO 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 CULHER 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 DOCES 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 LOGO LOCO LOCO TRADICIONAL TRADICIONAL CONCURSO CONCURSO FACTO 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 CULHER CULHER DOCES 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 PARA 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 CHATIA CHATIAIDO 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 Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle. Refeição, 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 refeição. Estômago, 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 desistir, desistir. Importante. 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 Pessoa. 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 Massante. 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 Tímido. 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 Umidade. 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 Chateado. 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 Estômago. Estômago. Desistir. Desistir. Importante. 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 TÍMIDO UMIDADE UMIDADE LÍNGUA 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 CACHECOL 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 AMBIÇÃO 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 HORA 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 PLÁSTICO 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 Campanha 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 Culhaita 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 Pardal 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 Patriotismo 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 Tormentoso 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 Língua Língua Cachecol Cachecol Ambição Ambição Hora Plástico 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 Campanha Campanha Photoshop Coeira Coeira Colheita 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 Tormentoso Impor 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 Lago 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 Foto 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 Toalha 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 Borboleta 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 Mistério 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 Frustração 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 Corredor 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 Luva 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Impor Impor Lago Lago Foto Foto Toalha Toalha Borboleta Borboleta Mistério Mistério Frustração Corredor Corredor Luva Luva Meio ambiente Meio ambiente Coragem 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 Famoso 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 Arquiris 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 Perto 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 Relaxar 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 ESCOLA 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 triunfum, 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 compositor, 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 coragem, coragem, famoso, famoso, arquiris, arquiris, perto, perto, relaxar, relaxar, escola, escola, estrada, estrada, generosidade, generosidade, triunfum, triunfum, compositor, 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 sonho, 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 capaz, 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 ordem, 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 motivo, motivum, 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 origem, 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 incomodar, 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 Candidato 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 Horizonte 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 Sólido 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 País 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 Sonho Sonho Capaz Capaz Ordem Ordem Motivo Motivo Origem Origem Incomodar Incomodar Candidato Horizonte 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 Sólido 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 Isca 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 Gigante 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 Liberdade 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 Falcão 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 Casaco 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 Temporada 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 Precioso 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 Quadra 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 Ângulo 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 Isca 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 Conflito Gigante Gigante Liberdade 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 Temporada Precioso Precioso Quadra Quadra Ângulo Ângulo Criatura 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 Tomates 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 Verde 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 Sujo 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 Regra 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 tigela 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 poluição 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 mar 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 preconceito 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 criatura criatura tomate tomate verde 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 sujo sujo muito pequeno muito pequeno regra regra tigela tigela poluição poluição mar 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 preconceito 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 ampla 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 escalar 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 mamãe 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 desde a desde a desde a desde a desde a desde a espécies 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 tia 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 presente feio 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 Auditório 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 Instrumento 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 Ampla Ampla Escalar Escalar Mamãe Mamãe Desde há Desde há Espécies Espécies Tia Presente 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 Feio Feio Auditório 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 Instrumento Instrumento Vaidad 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 Lobo Perna 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 Vermelho 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 Rã 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 Arrepender-se 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 Terça 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 Sul 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 Comida 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 Lobo, perna, perna, vermelho, vermelho, rã, rã, arrepender-se. Terça, terça, sul, sul, comida, comida. Pomar, pomar, maconha, maconha, maconha. Voar, 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 voar. Grande, grande, grande. Mastigás. 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 Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Aritmética 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 Grosseiro 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 Ganho 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 Calçada 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 Ajuda 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 Maconha 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 Voares Voares Grande Grande Mastigares Mastigares Quadro Negro Quadro Negro Aritmética Aritmética Grosseiro Grosseiro Ganho 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 Calçada 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 Ajuda 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 Estante 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 Confiança 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 Pânico 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 Espada 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 Educado 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 Tapete 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 Teto 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 Arranha-seu 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 Dor Dor Balé 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 Estante Estante Confiança Confiança Pânico Pânico Espada Espada Educavo Educavo Tapete Tapete Teto Teto Arranha-seu 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 Dor 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 Balé 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 Microscópio 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 Caderno 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 Mentai-ga 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 Literatura 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 Lua 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 Escolher 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 Espiral 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 Desapontado 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 Branco 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 Habilidade 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 Microscópio Microscópio Caderno Caderno Manteiga Manteiga Literatura Literatura Lua Lua Escolher Escolher Espiral 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 Desapontado Desapontado Branco 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 Habilidade 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 Supermercado 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 Temperatura 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 Sobre 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 Quer Mesa 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 Laboratorio 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 Rosa 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 Honra 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 Introduzir 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 Estalar 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 Supermercado Supermercado Temperatura 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 Sobre Sobre Quer Quer Mecim 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 Manual Laboratório Rosa Honra Introduzir Instalar Instalar Crise 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 Grimância 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 Virar 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 Emoção 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 Escala 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 Permanecer 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 Inferno 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 inferno, saia, 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 a floresta, a floresta a floresta a floresta ouro 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 crise crise ganância ganância virar virar emoção emoção escala escala permanecer permanecer inferno 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 saia 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 floresta floresta ouro 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 chaleira 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 marinha 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 apagador 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 Água 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 Fliguete 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 Cartão-Pestal 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 Noite 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 Elementar 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 Bolsa 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 Parceria Chaleira Chaleira Marinha Marinha Apagador Apagador Água 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 Afliguete 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 Noite 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 Intelligência 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 Definição 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 Condutor 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 Ilha 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 Camisola 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 Hipopotamu 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 Econômico Triângulo 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 Acima 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 Cultura 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 Inteligência Inteligência Definição Definição Condutor Condutor Ilha Ilha Camisola Camisola Hipopótamo Hipopótamo Econômico 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 Cultura Propósito 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 Perseverança 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 Honestidade 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 Cortésia 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 Secretário 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 Germe 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 Economia 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 Rejeitar 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 Rosa 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 Capacete 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 Propósito 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 Perseverança 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 Honestidade Honestidade Memória Correju Ese Comer Comer Emagra 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 Meditivo Emagra 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 Economia Rejeitar Rejeitar Rosa Rosa Capacete Capacete Ervilha 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 Braço 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 Cuidado 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 Sistema 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 Mecanismo Mecanismo Furioso 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 Caro 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 Aluna 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 Psicologia 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 Foca, 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 ervilha, ervilha, braço, braço. Cuidado, cuidado, sistema, sistema, mecanismo, mecanismo, furioso. Caro, caro, aluna. Aluna, psicologia, psicologia. Foca, foca.